E aí galera, só passando pra lembrar que todo dia tem live lá no outro site roxo, ok? Fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Vamos fazer a partida. Peço perdão, na próxima a gente vai. Ratchet Shop, passa o daco. Tá. O cara tá de no mire, ok, perfeito, sem problemas. Trigem sinistra aqui. Eu gostaria de deixar claro a todos que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo jogando o Sadako, tá? Eu só vou. E o cara se der, diz ou não. E aí ele vai cair insta. Proquilher M1. Ele é maluco. A gente sabe o que você é bom? Boa. Apenas o melhor desenhista de cloroplastos no servidor online. Mano, incrível, tá? Insano, insano. Ficou muito bom. Parabéns, ó. Ficou muito sinistro. Seus cloroplastos, mitocôndromos, núcleos. Por que faltou? Não, não, não. Foda-se, não vamos pensar nisso. Oh, a gente tira uma nota boa que ele trabalha, tá? A gente tira uma... Não é possível. Não é possível que a gente não tire uma nota sinistra que ele trabalha lá, velho. O vaculo broxa. Cara, eu tô só acampando com essa daco, né, velho. Que eu me tornei. Ah, o quê? Eu não me manifestei. Sei lá que porra aconteceu aqui, velho. Esse cara tá fazendo adeptos do David King 100%. Pra vocês verem o meu MMR de Sadako, né? Peraí. Ah, é o Sairon também manifestado. Pô, esse aqui dele é muito forte, mano. O silêncio toma conta da cidade. Como você e seu pai sem piedade. Não, sacanagem. Brincadeira, galera. Brincadeira. 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 Isso aí foi sacanagem. E esse tipo de comentário é nosso fã. A Sadako está na ativa. Deslovolte. Filho de uma puta. Calma. Dropou. Relaxa. Eu tenho um plano. Os caras vão estar naquele jeito lá no fundo. Ou nesse aqui. Oh, linda. Ah, então se tá todo mundo aqui é um bom sinal pra mim. A Kate ainda já tomou um gancho? O que o David tá fazendo ali, velho? Não tô te vendo. Não tô te vendo. Tá, então agora a gente tem uma play muito simples. Se eu não termino agora, se eu não termino mais. Tá, é isso. Eu vou ficar acampando o gen e o cara. Foda-se. É isso. Tem algum motivo? Eu pergunto pra vocês. Existe algum motivo pra eu sair daqui? Existe motivo? Existe. Existe algum motivo? Acho que não, né? O gen... 9-9. E um cara no gancho. Eu tenho que ser daqui? Não tenho, né? Mas você segue pro play. Oi, gente. Vocês estão bem? Como vocês estão? Aí, ó. As doações do Nate são métodos de jogo de live. Não, a obrigatória faz menos que devem ser a mesma vida. Tá vendo? É, o cara tá vendo o seu valor. O corpo voou? Então a gente vai lá no cara. Meu Deus. Eu sou muito burro. Mas tudo bem. Eu rito você também. Eu achei que ela fosse puxar a insta, tá? Chuto aqui de novo. E gratidão. Seguimos. Ó. Ó. Querem mais alguma coisa? Ainda fico desmanifestado aqui atrás, ó. Puta, bom seria se tivesse um gancho no Rei Leão, né, velho? Catch. Ah, jogo de merda. Eu vou legit só ficar fazendo isso, mano. Ué, clica no G, mano. Tá funcionando, tá ligado? Os caras estão se matando pra salvar. Não deu catch porque o jogão é lixo. Já se eu digo isso. Ih, pô. Aí tu se matou, né, querida? Perfeito. Clicou no G e desce? Não. Perfeito. Vai você no gancho aqui. TP na TV. Meu Deus, eu dei TP na TV errada. Meu Deus, deu certo. O que que tá acontecendo? Que porra é essa, velho? Galera, ops, ó. Ó, porque eu calculei, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá ficando perigoso esse jogo aqui, velho. É, velho. Tá ficando perigoso esse jogo aqui. Tá, é onda atp Sobrou o trigem foda no começo Eu vou tentar enganchar ele mais perto do trigem ainda Será que vai ter como, mas ele não morre né velho Acho que ele morre é o David Que já devia estar morto Opa, ele tá tiltado assim Ele deve morrer, galera Pentimental No meio do trigem, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Parou, 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 parou Parou, 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 ops, acabou Acabou galera Todo mundo machucado Pentimental no meio do trigem, não tem que fazer Quebrar essa paleta aqui Tá os três aqui, meu Deus Acabou a partida Eu perdi os três e visto Beitada Não, a Kate acho que não morre ainda É, acho que não morre Nasci ontem Nossa, acho que não morre ainda Eu perdi a pessoa Eu perdi a sua Eu perdi-eu E você perdi-eu Na verdade Eu perdi-eu Eu perdi-eu Eu perdi-eu Eu perdi-eu que coisa maravilhosa que coisa simplesmente maravilhosa palmas para a saudade ai ai não